Sei que me amas com grande fervor Ah, em teus lábios mil frases de amor Entretanto, eu preciso ouvir a voz da razão Para saber se direi sim ou não És para mim um formoso troféu Vejo em ti pedacinhos do céu Porém preciso refletir mais um pouquinho Para não desiludir ao meu dorido coração Que ainda sente a emoção de uma engratidão Afinal, com amor, com fervor e muito apreço Eu agradeço a grandeza, a beleza e a riqueza do troféu Choro-me feliz, pois sempre quis E tudo fiz para exaltar um grandioso amor E incluir neste chorinho Entre beijos e carinhos Pedacinhos lá do céu Música Eis para mim um formoso troféu Vejo em ti pedacinhos do céu Porém preciso refletir mais um pouquinho Para não desiludir ao meu dorido coração Que ainda sente a emoção de uma engratidão Música Música